Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, gente, muito bom dia. E seguimos na nossa semana especial, a última semana do ano de 2022, como sempre, meu desejo de luz e de paz ao seu coração, à sua vida. E, conforme prometido, temas especiais todos os dias ligados ao final do ano. Primeiro, ontem na pílula eu conversei com vocês sobre a importância da gente fazer um balanço existencial para trazer mais sabedoria para o nosso destino. Vocês fizeram isso? Eu estou perguntando porque eu sei que tem gente que, às vezes, pula o dia da pílula, nem todo mundo pode escutar todos os dias, né? Então, eu gostaria de sugerir, com muito carinho, que vocês escutassem a pílula de ontem, porque eu acredito que vai te dar um embasamento ainda maior para aproveitar aquilo que eu vou falar hoje. Tá bom? Mas vamos lá. Hoje eu queria conversar com vocês sobre momentos de introspecção no final do ano. Silêncio. Ter instantes seu com você. Tirar um tempinho da sua correria, da sua família, dos seus afazeres, para que você possa estar com você. Refletir, ler um bom livro, orar, meditar, ouvir uma boa música e deixar que a espiritualidade superior reconheça em você uma vibração diferente e, assim, possa te ajudar nas intuições dos planejamentos que você pode fazer. Vamos conversar sobre isso hoje? Meus amigos, em todas as histórias que nós vamos encontrar no decorrer da história humana, não em todas, mas em boa parte das histórias de seres que tiveram uma grande influência nos destinos espirituais da Terra, há alguns pontos comuns. Naturalmente, a fé em Deus, boa parte deles teve o seu grande momento de despertamento em algum instante, mas há um outro ponto comum, que são esses instantes de introspecção. Isso é muito comum, né? A gente vai encontrar isso em Jesus, sempre visto à noite orando, os 40 dias e 40 noites no deserto. A velha história de Paulo, quando ele fica três anos no deserto, para poder se recompor, né? Entre ser Saulo e Paulo, depois de Jesus aparecer para ele a caminho de Damasco. Nós vamos encontrar a belíssima história de São Bento, né? O responsável pela criação dos primeiros monastérios no século VI, ficando também três anos no completo processo de reclusão, depois de sair de Roma, antes de poder construir todos os doze mosteiros que ele deixaria, né? E que seriam também tocados, né? Diante pela sua irmã gêmea, né? Escolástica. Então, nós vamos analisando. Parece que o número três anos é meio mágico, né? Mas não é só três anos, não. O Buda ficou seis, rodou piando aí, entre um lado e outro da floresta, né? Antes era o príncipe Siddhartha, né? Depois era Siddhartha Gautama, depois se torna o Buda. O fato, gente, é que cada um de nós tem seus momentos de despertamento, seus instantes de reclusão voluntária dentro de si mesmo. Chico Xavier, quem convivia com ele, falava. Chico, ele se doava ao mundo, mas em determinados momentos, era ele no quarto dele, abre aspas, na solidão que ele nunca teve, lógico, né? Porque os espíritos sempre estavam do lado dele, ele percebia como acontece conosco. Mas ali ele orava, ali ele se concentrava, ali ele entrava em contato direto com o próprio coração. Então, meus amigos, quando o final do ano chega, muitas pessoas estão cansadas, né? Muita gente está com a mente cansada, o corpo físico cansado, né? Simbolicamente, o final do ano, como eu disse ontem, é um momento de balanço e muitas pessoas se revelam cansadas de tudo que viveram, né? Nos últimos meses, talvez até nos últimos anos. E uma das principais formas para você descansar não é simplesmente dormir ou simplesmente sair para as festas, comer, beber e se esquecer da própria vida. Não! Uma das melhores maneiras de você descansar é você investir na qualidade da sua conexão com Deus através desses momentos de auto-recusão. É um alimento que você dá para a sua alma. O que eu sugiro carinhosamente a vocês? De hoje até domingo, se não der para ser todos os dias, eu sou, sou você, faria todos os dias, porque eu faço todos os dias e, nossa mãe, é maravilhoso. Separe nem que seja meia hora. Meia hora, será que você não consegue? Meia hora na sua casa ou talvez no seu carro. De repente você tem filhos, a casa é pequena, você mora no apartamento. Então fica na garagem, estou falando sério, já fiz isso também em uma outra época da minha vida. Fica no carro, no trabalho. Ah, não tenho, Ricardo, a minha vida é complicada. Gente, busque uma igreja aberta, sabe, na sua cidade, independente da crença religiosa, e fica lá meia hora sentado, não importa onde. Durante essa meia hora, no mínimo, o que você pode fazer? Aí depende do seu coração. Você pode se colocar em posição de meditação, que é o que eu gosto de fazer. Depois da meditação, você pode ouvir uma música sagrada. Eu adoro o canto gregoriano, depende do dia, né? Ouço músicas ligadas aos sons da natureza, sons celestes. Eu acho isso maravilhoso, isso me inspira profundamente. E aí, já com aquele estado de espírito pós-meditar ou pós-conversar com Deus, né? Aí, com aquela música suave no fundo, você pode abrir, sabe, um texto maravilhoso que alimente a sua alma. Sabe, pode fazer uma pesquisa saudável que alimente o seu ser. Ou, simplesmente, fique em silêncio, observando seus sentimentos, percebendo onde você pode melhorar. Você está entendendo a ideia? E ali fazer a sua gratidão. Então, durante meia hora, uma hora por dia, procure se dedicar à sua conexão com Deus, nesse mergulho interior. Você vai perceber que você não precisa de três anos, né? Ou mais, para poder chegar num estado de espírito em que a gente se sinta mais consciente da vida. Pelo menos, esse pouquinho que a gente consiga fazer, com uma certa periodicidade, já vai trazer um mínimo de consciência para a gente olhar a nossa existência com um novo olhar e entrar nesse novo ano que está chegando aí de uma maneira completamente diferente. E aí, faz sentido para você? O que você acha da ideia de a gente fazer esse projeto juntos, hein? Você faz aí, vai me contando as experiências. Me marca lá na sua rede social para eu poder ler, tá bom? Deus te abençoe, te proteja. Espero que faça sentido para você. Daqui a pouquinho tem Evangelho no Lar. Lembrando que é terça, sexta e domingo essa semana. Então, dez e meia a gente se vê para a gente estudar um pouquinho mais sobre esse mergulho interior. Beijo grande, gente. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Até breve, até muito, muito breve. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend